Música É uma coletiva de imprensa, quinto fórum Absolo e o primeiro Fair Show no espaço de eventos Pereira Alvim. Música Franco Borsari, organizador do evento e diretor da... Bebe Agro Global. Bebe Agro Global é uma consultoria voltada para o mercado de fertilizantes, que visa as melhores práticas de gestão na área de marketing e vendas, e também na área de organização de grandes eventos, como o evento da Absolo, que é a associação da indústria de fertilizantes de alta tecnologia e nutrição vegetal, e nós estamos aqui organizando, tendo a oportunidade de organizar junto com ela esse magnífico fórum de conferências e debates e o primeiro Fair Show. Vão acontecer no dia 21, 22 e 23 de agosto, inicia-se no período da manhã o Fair Show, no dia 21. O fórum tem a sua abertura no período da tarde, com a presença de autoridades e já início das conferências. E no dia 22 teremos o Fair Show o dia todo, junto com também o fórum. E no último dia, no período da manhã, o fórum e o Fair Show continua no período da tarde. O público-alvo desse evento realmente é um público muito focado na indústria de fertilizantes. Então nós temos aqui executivos de empresas, vendedores, técnicos, cientistas, consultores, empresas, prestadoras de serviços da indústria de fertilizantes. Obviamente, causa muito interesse nos debates dos técnicos e agricultores. O que a gente observa nos últimos eventos, é o quinto fórum, e a gente vem observando, é um crescente número de grupos agrícolas. Usinas de açúcar e álcool, no caçórea técnica. E vai ser aqui, nos centros de eventos Pereira Alvim. Exatamente. Nesse lugar maravilhoso aqui, na bela Ribeirão Preto, esse evento vai ser dentro de um galpão de 4 mil metros quadrados, onde nós teremos o auditório para 500 pessoas, e a feira e também o restaurante. Ou seja, aqui dentro nós fazemos tudo. Fazemos os negócios, almoçamos, discutimos, conhecemos a feira e participamos das palestras. E vai movimentar bem a cidade. Sem dúvida, esperamos aí agitar aqui a cidade, a economia local e trazer para Ribeirão Preto o holofote dessa indústria maravilhosa de tecnologia e nutrição vegetal. Guilherme Romanini, vice-presidente da Absolo. Guilherme, vai ser um prazer receber toda a sua equipe aqui, nos meados de agosto. Justamente, é dia 21, 22 e 23 de agosto. Nós teremos o Fórum Absolo, que acontece bionomente, que é para falar sobre a indústria de fertilizantes de tecnologia. Quer dizer, os novos fertilizantes, os fertilizantes especiais, os produtos que representam a nova geração de tecnologia na área de nutrição vegetal. Vai ser um sucesso, porque é o quinto. Vocês fizeram o primeiro em Brasília. O segundo foi em Campinas. O terceiro nós fizemos em Piracicaba. E o quarto também nós realizamos em Piracicaba também. E agora estão realizando aqui em Ribeirão Preto. Queremos que fique registrado aqui, para os próximos anos, o fórum. Quer dizer, que permaneça em Ribeirão Preto. Muito obrigada e parabéns. Obrigado. E esperamos a presença de bastantes pessoas aqui, ou da região, e que venham nos prestigiar e conhecer um pouco mais sobre as novas tecnologias, que vai ser bastante importante para subir a Ribeirão Preto, que representa a região, que representa muito bem o agronegócio brasileiro. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma